Campeonato Brasileiro da Série C, Estádio A da Floresta, o Rio Branco pediu e a torcida foi incentivar o Estrelão, em busca de mais três pontos da Série C. A equipe do Acre vai com tudo, Tertinha recebe livre na área e chuta pra fora, perdendo a primeira boa chance do jogo. Boa jogada do Rio Branco na frente da área e Rossini é quem chuta pra fora. Leif faz bonita jogada, chama o Ala pra dançar, pra lá e pra cá, faz o cruzamento, Juliano César perde o domínio da bola dentro da área. Soares bate a falta com violência e Ronaldo segura firme no canto. Marcelo Bras tenta na primeira, a bola volta pra ele e faz o cruzamento e Diego chega abafondo a jogada. Falta para o Rio Branco na frente da área, Tertinha vai pra bola, dá um tapa por cima da barreira. O zagueirão Rodrigo domina na área e tira do goleiro pra fazer. Um a zero o Rio Branco. A torcida vibra com o Rodrigão. É o Estrelão na frente, um a zero. Outra vez Tertinha, cobra a falta, desvio no meio da área, a bola chega em Rossini, que chuta direto e vai por cima. O Rio Branco vai trocando passe na frente da área. Tertinha deixa Marcelo Pinheiro livre, que com o toque, tira do goleiro e a bola vai morrer no fundo da rede. Dois a zero o Rio Branco. Já aos 45 minutos do primeiro tempo, o zagueiro lê, faz falta em Rossini na frente da área. O árbitro marca, mostra o segundo amarelo e o vermelho. A torcida vai junto com o Rio Branco, fazendo a ola. Final de primeiro tempo, Rio Branco dois, Águia zero. Vem o segundo tempo e o time do Águia com menos um. Volta melhor pro jogo. E nesse ataque aos 11 minutos de partida, cruzamento da direita. E Felipe Bumão sobe livre pra descontar. Dois a um. Olha o Águia mostrando as garras. Gustavo bate a falta no canto e Ronaldo sai de soco. A torcida pede, doca a Madureira e entra na partida. E é ele mesmo que recebe na frente, limpa o lance e chuta pra defesa do goleiro, Diego. No contra-ataque, Marcondes deixa a Leilson livre na área. E o atacante do Águia perde o gol chutando pra fora. Agora Testinha faz jogada individual na frente da área. Chuta forte de esquerda e passa perto. Mais uma vez Testinha, na frente da área, limpa o lance. Chuta forte no canto pra mais uma defesa de Diego. A chuva chega com vontade no estádio Arena da Floresta. O jogo continua. Testinha faz linda jogada. Passa entre as pernas do zagueiro e recebe falta. Na sequência, o jogador estrelado revida a falta e leva cartão vermelho. Adriano fica no chão. Quando levanta, o árbitro também mostra cartão vermelho. É mais uma deixar o campo mais cedo. O Rio Branco fica com menos um. O Águia com menos dois. Mas o técnico João Galvão faz duas alterações. Peri e Ciro entram na partida. E é Peri que vai para o primeiro lance. Entra na área. Limpa a jogada. Fica frente a frente com o Ronaldo e chuta na rede pelo lado de fora. Doca Madureira dá a resposta. Recebe na área. Puxa pra esquerda e chuta pra fora. Agora Peri recebe pela ala esquerda. Vai entrando. Ninguém chega. E quando entra na área, Marquinhos faz falta por trás. O árbitro Sérgio Carvalho marca pênalti para o Águia. Os jogadores do Águia caem comemorando antes da partida. Suárez é quem vai pra bola. Bate com perfeição no canto e empata o jogo. Dois a dois. O time do Águia comemora. Peri e Ciro estão infernizando ali na frente. Já aos 45 minutos de jogo. Aos 47, Peri faz boa jogada. Limpa o lance. Entra na área. Tira do primeiro, do segundo. E faz 3 a 2. Águia de virada. João Galvão não se contém. Entra no gramado vibrando. Todos os jogadores do Águia. Também a comissão técnica. Vibrando. O jogo vai até os 49. E quando Sérgio Carvalho apita. É só alegria da equipe do Águia. Que quebra o tabu do Rio Branco. Dentro do estádio Arena da Floresta. A equipe estrelada não perdia no Campeonato Brasileiro. Há 21 jogos. E João Galvão fez o Ninho na Floresta. Primeira vez, nós temos que enaltecer o boa equipe que nós vencemos. Se trata da grande equipe. Da outra vez nós viemos aqui, fomos surpreendidos. E dessa vez, nós temos que enaltecer primeiramente e agradecer a Deus. Uma vitória dessa não é somente pelas nossas forças. Deus nos abençoou. Nos honrou. Infelizmente, acontece, né? Alguns jogadores do Rio Branco, 2x0. Mandando a gente correr atrás. Que nós estávamos com... Diferente de dois, mas Deus sabe o que faz. Hoje nós jogamos bem. Fizemos um ótimo segundo tempo. Só temos que agradecer a Deus. Agradecer a esse grupo, que é um grupo de homens. Fizemos bem o nosso trabalho. E nós também não ganhamos nada. Simplesmente ganhamos o jogo. Tenho certeza que a grande equipe do Rio Branco também tem chance de chegar. E vai chegar sem dúvida alguma. Eles têm um enigma aqui dentro, que eles só jogam no primeiro tempo, eu já sabia. Tomamos os dois gols, foi uma bobeira. Mas eu pedi a Deus que iluminasse. Eu tinha um grupo para poder reverter isso. Porque nunca acabou o 4x0. Acabou o 2x0, como foi a outra vez. Mas eles são uma boa equipe. Só que um dia esse tabu ia ter que cair. E Deus iluminou. E veio no momento certo dar esse presente para mim e para o meu grupo. Na saída do estádio, os torcedores protestam. E esperam os jogadores do Rio Branco deixarem o estádio. Como ninguém vem, eles ficam lá na frente. A polícia militar é acionada e faz um cordão de isolamento. Mas os torcedores pedem a cabeça do técnico Pedrinho Rocha. Pois segundo eles, as substituições feitas pelo treinador não surtiram efeito. Ou melhor, surtiram efeito contrário. E o Rio Branco, que pôs sem saber o que fazer, vencer o jogo por 2x0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, deixou escapar a vitória, perdendo por 3x2, de virada para a equipe do Águia. Segundo informações da diretoria do Rio Branco, cabeças vão rolar após essa derrota.